É, gente, agora que a gente tá vendo um filmezinho, né, Ana? Hoje a Ana... Eu tô quase dormindo, né? Gente, a Ana pousou aqui ontem. Nossa, gente, a gente fez tanta coisa. Que eu tô destruída, gente. Não dá pra ver pela minha cara. Mano, a gente tá morta, mano. Tipo assim, totalmente morta. Agora, agora a gente tá vendo um filmezinho. Que oração agora, mano? Mano, a gente tá aqui desde a hora que a gente acordou. 5 horas da tarde. Mano, 5 horas da tarde, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cagando de sono. É que é mano, 5 horas. 5 horas da tarde. Nossa, que sono é esse? Mas enfim, a gente já tomou banho. A gente já comeu. A gente já fez um monte de coisa. E agora a gente só tá vendo um filmezinho. Que a gente merece. Exatamente. E fazia muito tempo que eu queria ver essa série de novo, que é Gravity Falls, né? Faz muito tempo, muito tempo mesmo. Eu amo isso. Tipo, Ana, esse filme é tão bom. Mano, eu quero que vocês comentem aqui nos comentários se vocês já assistiram. Porque, mano, a gente tava rodando Netflix. Netflix, ou Netflix não. A Disney, a gente não achava nada que não era agradável. Agradava. Aí a gente olhou. Mano, vamos assistir. É nosso dia de assistir. É nosso dia de assistir. Então, a gente colocou... E lembra quando... Eu não sei se você lembra, mas quando eu tava na época disso, tinha um livro. Tinha um livro. Nossa, era o meu sonho. Era o meu sonho de comprar aqui. Com certeza. Nossa, era o nosso sonho, assim. Nossa, era muito rezeio. Você não tinha? Não. Nossa, eu diria pra alguma das nossas amigas tinha ali. Não. Sério? Eu acho que não. A Fernanda, minha prima, tinha um que aquele lá de fazer... Você tinha um, eu acho. Eu não tinha um. Não, um é outro. Que é você destruir o seu diário. Eu não tinha. Ou tinha... Mano, eu acho que eu já tinha todas as coisas. Ele tem várias páginas que mandam você fazer algumas coisas. Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Corta a folha. Aí eu lembrei. Mano, eu tinha um livro assim, mano. Que me mandava regras. Mano, era muito legal. E era de um filme que eu não tô lembrando. Mas era um filme de terror ainda. Sabia que era de um filme de terror? Aham. Na verdade, eu roubei do meu. Aí eu peguei pra mim. Porque ela não usava. Mas... Nossa, muita nostalgia, galera. Mano, deu muita nostalgia. Mano, se vocês já tiveram alguma coisa assim também, deixem aqui nos comentários. Mas enfim, eu não quero uma pipoquinha. Nossa, eu curti uma pipoquinha. Uma pipoquinha agora? Porque a gente tá vendo que ia apagar a luz. Mas eu tinha lá embaixo dos carros. Uma preguiça. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver essa primeira temporada e depois a gente ir, né? Isso, isso. Vamos esperar um pouquinho o quê? Uma saudade de assistir. Vamos ver a primeira temporada. E... Vamos ver a primeira temporada. E depois a gente faz a pipoquinha. Pode ser? Pode ser, pode ser. Pode ser, nega. Mas eu... Ai, eu tô com saudade de uma da dor. Você sabia, mano? Por quê? Ei, deixa eu ver com vocês, então, mano. Vamos falar de menino? Vamos falar de menino? Vamos falar de menino? O que a gente é desses? Tá. Fala. Como que tá você, Vador? Oxi, tá te ligando. Mano, eu acabei de falar de menino. Ai, eu tô deixando aqui. Vai, vai, vai. Calma, 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 calma. Deixa eu pausar o filme. Deixa eu pausar, deixa eu pausar. Deixa eu pausar, deixa eu pausar. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa. Não, vai, vai, vai. Pausa, vai, 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 vai. Oi? Oi, Alex. Tudo bem? E você? Tudo bem. Eu tava falando de você agora, sabia? Onde você tá? Tô na Lê. Por quê? Ah, beleza, então. Hoje eu já amo uns 5, 10 minutos em todo. O que você vai fazer aqui? É um negócio importante. Relaxa. Mas eu quero saber o que é agora. Depois, quando eu chegar, eu te falo. Tá. Pode chegar, filho. É sério? É muito sério? É. Tipo, urgente. Tá. Tá, quando você chegar, você avisa. Tá. Tchau, beijo. Beijo, tchau. Ficou. Mano, você tá fudida? Será que é comigo? Eu acho que é com você. Porque ele tá mó pá, não parece? Mano, é você? Por que seria eu, na Julia? Eu nem comi, eu tô com a dor. Mas assim, ele falou assim, ué, tu ainda não tô aí. Ué, porque ele quer conversar com você? Ele quer vir aqui pra conversar com você? Você fez alguma coisa assim? Não, não, não fiz nada, Letícia. Esse é o pior, não fiz nada. Ou melhor, né, não sei. Eu não fiz nada. Será que sobrou minha cabeça agora? Nossa, eu não falei, então eu tô com uma saudade dele. É tipo, mano, que estranho. Mas assim, vocês estão conversando normal assim? Como que tá? Tipo, olha só o que tá acontecendo aqui agora, eu tô perdida. Não, a gente tá tipo normal, é isso que eu não tô entendendo. A gente tá super normal. Então, tipo assim, a gente tá conversando normal, se vendo normal e agora tipo isso, sabe? Não tô entendendo. Foi totalmente muito estranho. Não, do nada, foi tipo total do nada. Eu pensei que você tinha brigado, mano. Tipo assim, antes de vir pra cá, assim. Não, bom, eu não fiz nada. Só se tiverem falado alguma coisa pra ele, às vezes. É, pode ter sido isso. Mas enfim. Você só, Londrina, gente. O povo fala tudo que você já nunca fez na vida, tá? Londrina é assim, só pra vocês terem uma ideia disso. Mas enfim, mas fica em paz. Fica em paz, vamos esperar a gente chegar, porque a gente pode colocar uma coisa muito na nossa cabeça, pode ser demais. E às vezes, tipo, ele só quer ficar comigo, assim. Pode ser uma coisa assim também. Não quero ficar de vela, será? Ai, não quero ficar de vela. Deixa eu ver o Vini também. A gente não está junto. Nossa, e eu ia adorar, não ia adorar. Porque assim, gente, eu e o Vini, tá conversando. Tava voltando a conversar, assim, que a gente tinha sumido, tipo, os quatro meses. A gente tinha parado completamente de conversar uns quatro meses. Aí agora a gente está voltando a conversar, assim. Mas assim, não quero falar muito do Vini, porque eu quero deixar assim, ó. Eu quero falar minha, entendeu? Deixa ele falar. Eu quero ver ele falando, porque eu quero te salvar, entendeu? Mas enfim, Ana, vamos esperar ele chegar. Vamos, vamos. E bora... Vamos continuar vendo, então? Vamos continuar vendo. Vamos esperar ele chegar. E a gente vai continuar vendo aqui. Ai, que medo. Gente, a Ana até dormiu. Dormiu. A gente estava vendo um filme aqui. E a Ana capotou, mano. Tipo assim, total. E eu estou muito cansada. E eu só estou aqui esperando o Vini chegar, sabe? Oi, Neto. Vem com o Vini. Ana. Mano, que isso? O que é? A Ana chegou. Ai, que... O que você está fazendo? O que ele está fazendo? O que você está fazendo? Mano, o que você está fazendo, viado? Mano, a dor, que porra é essa? A dor. Netice, se arruma. Calma aí. Você nem está fazendo. Mano, o que ele está acontecendo? Você nem está fazendo. A dor. Oi. Relaxa. Mano, que porra é essa? Eu vou arrumar o Melandés. Mano, o que você está fazendo? Qual é o Melandés? É um vestido. Ah, tá bom. Mano, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Se arruma, rápido. É para colocar o moletom? É. Mano, explica o que você está fazendo. Você tem um encontro agora. Ah. E aí, é para você se vestir. O que? E não precisa se maquiar, não. Porque não é muito trabalho e... Também está quente, né? É, eu vou ter um encontro. Você quer que eu use o moletom? É porque lá no shopping... Oh, desculpa. No lugar, vai ter ar-condicionado, né? Ah, então eu não vou me maquiar. Não, não precisa. Por quê? Porque a pessoa não gosta. Ela gosta de ver, tipo, a beleza constante, sabe? Ah, entendi. E você quer que eu uso isso para o moletom? Isso com o moletom e esse. Ah! Ana, vem, gente. Solta isso. Mano. Mano, vai. Fica aí um minutinho. Vai escolher minhas roupas aí. Vai escolher já. Ah. O que está acontecendo? Mano, ele está doido? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. O cara... O Chico, ele está alvando ele. Estou doido. Ele nem está hoje. Eu não estou louco. Eu não encontro. A roupa que eles fizeram de cima. Mano, eles fizeram de novo um pouco mais. O que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? Eu não sei. Eu acabei de acordar. Eu não sei o que eu estou sabendo. O que está acontecendo? Cara, que cara idiota. Ador. Primeiramente, me explica o que está acontecendo, porque eu estou perdida. É uma surpresa que você vai ter. Tá. Que surpresa é essa? É um encontro? Já te falei. Aí é surpresa. É só um local que você vai decidir. É o Vini? Não sei. Você não vai falar para mim que vai? Não vou falar para a pessoa, porque a pessoa me pediu. Entendeu? Eu tenho certeza que é o Vini. Espero, né? Mano, eu espero que seja o Vini. Você vai continuar achando que é o Vini, mas quando você chegar vai ter uma surpresa. Mano... Tá, eu vou colocar... Mano, eu não vou usar isso. Eu não vou usar isso. Não, vai sim. Não, nega, eu não vou usar isso. Eu vou trocar... Tá, ó. Não, eu vou usar... Imagina, você vai chamar a atenção, entendeu? Tá, eu vou colocar essa roupa. Eu vou colocar essa roupa. Eu vou colocar... É um lugar bem de boa. É, ele falou que é um shopping que eu vi. Ele falou que era um shopping. Tá, eu vou colocar essa roupa aqui. Vamos ver. Eu vou ver, porque eu quero zoar com a cara dele agora. Nossa, que chanhota, não. Ana, vem aqui e me ajudar nesse banheiro. Vou me trocar aqui, gente. Ah, ele coloca esse batom verde aqui, tá vendo? Tem que passar esse batom verde. Só acho que ele vira rosa, né? É, só acho que ele vira. Vai pra lá, porque eu vou me trocar, vai. Vai, tchau. Mano, que menino de rola. Mano, oxi, eu vou pegar a sua olhinha. Vou pegar a sua olhinha. Pode ficar certo? Oxi. Mas enfim, gente, eu vou colocar essa roupa aqui só pra ver. Só pra ver. Eu vi no lugar. Será que eu troco de roupa? Porque a morona, tipo assim, se pode me colocar. Não, pela resina. Vai que é do cabelo. Pela resina. Tá, vamos lá pela resina. Um, dois, três. É, gente. Já estou pronta. Tá pronta, né? Ana, o que você achou? O que você achou? Eu nem mostrei pro pessoal. Tá bom? Vamos, é, tá bom. Mostra aqui como que eu tô. Enfim, Edu, bora? Bora, tem que falar de pegar uma bolsa, né? É, pega uma bolsa lá. Mano, eu não tô acreditando em isso que tá acontecendo, gente. Tipo assim, tipo, eu quero saber quem é, tipo, a pessoa, quem ele tá me metendo, mano. Eu não sei se é o Vini, não sei se é o amigo dele. Ah, obrigada. Pronto, vai. Vamos. 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 A gente fala com a sua mãe pra gente ir, ou a gente pede Uber, ou a gente pega um carro? Eu gosto, mentira. Tá na merda? Não, você sabe que eu devo comer o Vini Cupra. Então vamos pro Vini Cupra, então. Então... É uma mentira, tá louca? Ou outra, já tá louca? Já que a gente tá cagada, eu vou cagar totalmente. O tio tá ligado. É, eu falo com o Vini. Ô, pai! Oi, bebê. Me leva pra um lugar? Pra onde, gatíssima? Pro encontro, que eu vou desse jeito que eu estou. Não, mas você tá muito gata. Ai, obrigada, dormiu. Eu falei, viu? Parabéns. Então tá bom, mas você quer ir de moto, porque a mãe acabou de dar essa moto. Não, é que eles vão me levar. Ah, eles vão te levar? Então você tá bem acompanhada. Então vai. Vai pra aqui, levanta aqui. Mas enfim, agora a gente vai esperar o Uber, porque o adulto tá me metendo numa furada, que eu não tô entendendo mais nada, gente, porque ele tá me levando pro encontro, porque eu não tô sabendo quem é a pessoa. Mas enfim, você não vai falar mesmo quem é a pessoa? Não. Não? Não. Fala pra gente, mano. Não, é o segredo meu e da pessoa. Então não é a pessoa que a gente conhece. É. Enfim, né? Bora ver isso. E aí Tchau. 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 Tchau.